Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sem Filtro. Oi, Manu. Oi, querida. Vocês repararam que a gente tá sozinha aqui no nosso cenário. Estamos sem a nossa convidada de hoje. Mas é que é o seguinte, antes de vocês conhecerem a nossa convidada, eu quero que vocês conheçam o Ismael. Foi em 98, participei de um concurso, teve uma boate na época aqui em São José do Rio Preto, de novos talentos. E eu me inscrevi, acabei disputando com umas 10 pessoas e eu fiquei entre o finalista até que eu consegui que vencer o concurso. E aí despertou essa curiosidade do mundo de drag e comecei a pesquisar, estudar e ir pra surgindo esse personagem, que é o personagem que eu trabalho hoje. Além da roupa, da maquiagem, dessa transformação, de dia ser um menino e à noite poder ser uma mulher exagerada, como a Margué, você vem também o ato de você levar alegria pras pessoas, né? Você poder fazer coisas que no seu dia a dia, você de menino, você não faz. Mas quando tá transformado, você acaba fazendo, acaba colocando pra fora toda aquela coisa que fica guardada dentro de você. É, eu participei desse concurso, eu acabei não trabalhando nessa casa, né? Porque eu tinha que trabalhar com essa casa, acabei não assinando contrato com eles. E uma amiga me convidou pra fazer um casamento dela. E aí, nesse casamento, eu acabei indo fazer a parte do buquê, a parte da gravada do noivo. E eu olhei aquilo, fiquei encantado mais ainda, vi que daria super certo. E aí, eu comecei a fazer e tô até hoje. Bom, a Margué, na minha vida, ela é o esteio, né? Eu sou muito grato a ela, me proporcionou muita coisa, muitas viagens, muitos bens materiais também com esse trabalho dela. Sou uma gratidão gigantesca. E uma drag hoje, pra mim, na minha opinião, é ser livre. Poder fazer coisas que você não faz no seu dia a dia, mas de drag você pode fazer com respeito, lógico, né? Mas você poder ter essa liberdade de fazer o que você mais gosta em qualquer momento, em qualquer lugar. Ela é um personagem. O que eu faço de Margué, eu não consigo fazer de Ismael. Às vezes, quando as pessoas me reconhecem, pedem pra fazer alguma coisa, eu não consigo. Ela realmente é um personagem que ela vem depois que eu coloco a peruca. Eu coloquei a peruca, ela incorpora e ela vem. Eu, quando eu tô de Ismael, não consigo fazer. Sou também sorvetido, brincalhão, mas eu não consigo. A Margué, em média, mais ou menos, assim, isso é uma coisa muito rápida. Em meia hora, a Margué fica pronta do pé à cabeça. Salto alto, colam, vestido, peruca, maquiagem. E é aquela coisa bem exagerada, muito brilho, muita purpurina, muito glitter. A Margué é um exagero que é fora do normal. Não é uma drag feminina, ela é uma drag exagerada, sabe? Eu brinco que a Margué é uma mulher, é várias mulheres e uma mulher. Uma mulher genérica, que a Margué, eu brinco que ela é uma mulher genérica. Então, são várias mulheres e uma mulher genérica. Olha, as roupas da Margué eu vejo muito na internet, pesquisa alguma coisa na internet. As perucas da Margué, eu tenho uma amiga aqui em Rio Preto, que ele também faz pra mim. Tô olhando, vejo o modelo, às vezes já vi em festas que eu faço, um vestido numa mulher, que eu achei super bonito. E acabo recriando ele pra Margué. Tem uma costureira que faz também, com muito amor, com muito carinho. E acabo recriando no meu personagem. Quando, pra batizar a Margué, pra inviter esse nome, eu me inspirei numa atriz. Ela, na época, fazia uma novela e ela tinha o nome de Margué. E aí, um amigo meu falou assim, ah, então tem que colocar o sobrenome. Então, coloca Killer. Então, vai ser Margué Killer, né? Matadora. Então, eu achei muito bacana. Então, aí foi essa junção dessa personagem da Rose Campos. E junto com esse meu amigo, que fez o sobrenome. Aí, ficou Margué Killer e esse nome até hoje. Bom, sobre o salto, foi uns treinos que você vai fazendo. Até hoje, você acaba, dependendo do piso, você acaba dando uma escorregada, né? Mas, o salto, não tive problema. Não tive. Eu falo, quem nasceu pra ser drag, é drag. Não adianta. Foi uma afinidade tão grande, que no primeiro dia que eu coloquei, que eu usei, foi uma coisa que eu achei fantástica. Me senti, assim, outra pessoa. Então, não tive problema nenhum. A maquiagem, eu brinco que até hoje, eu ainda me surpreendo, né? Tem dia que você acerta, tem dia que você erra. Quem não, né? A séria que eu erra numa maquiagem. Mas, como ela já tem aquela maquiagem padrão, então, não é tão complicado. Também não é tão, uma coisa tão, assim, fora do normal a fazer. Mas, foi muita adaptação também. A cair até ter queda em chão, não. Mas, escorregar, assim, isso já, já teve. Já teve uma vez que acabou a energia do casamento. Foi muito engraçado que as decorações do casamento tinham velas na mesa. E, na época, eu tava fazendo uma novela também padroeira, se eu não me engano. E aí, a gente pegou aquelas velas, eu andando no meio do salão, cantando a abertura da novela. Isso aí também marcou bastante. Foi muito engraçado. São coisas que acontecem, que ali na hora você tem que improvisar e tentar tirar o melhor e não deixar a festa perder o pique. O evento que você tá ali, que você foi contratado, tem que tá pra cima. Você não pode deixar a teteca cair. Agora sim, é hora de vocês conhecerem a Margot. Ai, é um babado, gente. Olha o babado dessa bota. Eu não me aguento. Não, é uma roupa inteira, né? Inteira, né? Muito bom. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Margot, ao nosso programa. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Muito obrigada. Estamos aí. Primeira coisa que eu quero saber, Margot. Margot, a gente falou lá na sua casa com o Ismael, sobre como que tudo isso começou, como você se interessou pelo mundo, né, das drags. Agora, eu quero saber o que você sente quando você tá assim, Margot. O Ismael já não tá nem aqui mais. O Ismael ficou lá na casa dele. Gente, eu me sinto a mulher mais linda desse mundo. Me sinto uma mistura de Gisele Bintch. Porque eu tenho algo da Gisele Bintch. Tem. Tem. Inveja da Gisele Bintch. Morro de inveja. Então, me olha, eu sinto que eu sou a Gisele Bintch. Lógico, eu me sinto a mulher mais gata, mais linda, maravilhosa do mundo. Qual mulher não se sente quando tá num salto maravilhoso, num vestido básico, só que muito básico, com cabelo de alguns seis mil reais? Qualquer mulher se sente. Eu já parei de assustar, você viu? Você já acostumou, né, gente? Já acostumou. Isso aqui é a corda de funto, ó. Olha isso, meu pai amado. Margot, pra ser drag, o mundo drag define por gênero, por sexualidade ou não? Isso é um negócio de dentro de você, não? Olha, antigamente sim, né, se definia. Hoje não. Hoje tem uma amiga minha que mora em Valinhos e ela é mulher, hétera, e ela se monta de drag. Então é bacana isso. Tem homens héteros que também trabalham como drag. Então hoje, assim, o leque se abriu bastante, né, essa onda agora de todo mundo poder respeitar e fazer o que quer, o que gosta, o que mais ama. Então agora abriu esse leque. Então tá bem bacana, tá bem versátil. Então não existe mais, né? Porque antes tinha muito esse tabu de que o mundo drag era o mundo LGBT, já não é mais. Exatamente, não. Antes a gente ficava muito escondida, era só pra público gay, você só se apresentava pro público GLBT, só esses pessoal que fazia eventos relacionados a isso. Então hoje não, hoje tá bem amplo, hoje tá realmente, tá uma coisa, tem que melhorar muito ainda, lógico, mas tá bem, bem versátil mesmo. E você faz shows, você vive com isso, como a gente fez, né, eu contando. Como que são os seus shows? Quem te contrata? Então, eu trabalho com, assim, com casamento, aniversário, despedida de solteiro, despedida de chá de lingerie, né, festa de empresa, pot show. E é um tipo de stand-up, né? Então eu vou lá interagir com os convidados, com o noivo, com a noiva. E assim, é uma coisa que não tem como eu explicar, porque é muito na hora, né? Na hora eu vejo, na hora acontece. É tudo no improviso, é tudo no improviso. Que eu acho que é o que faz diferencial da Margot Killer. É esse improviso, esse time que eu tenho rápido, de poder olhar pra pessoa e brincar, interagir com ela, levar essa alegria. E fica, assim, uma coisa muito descontraída. Então, o improviso te dá essa chance pra você mostrar o seu trabalho de uma forma bem alegre, bem divertida. Por isso, gente, quem quiser contratar a Margot, a gente vai deixar o contato dela. Por favor. E as redes sociais. É, não estou pedindo, gente, estou implorando. Tem aluguel pra pagar, tem uma instituição de caridade, uns meninos de 18 anos que depilou. E a gente tem umas dívidas aí pendentes. Até porque a gente sabe que a pandemia veio e meio que atrapalhou muito as coisas, né? Não estamos tendo eventos, né? Devido a essa pandemia, mas daqui a pouquinho vai dar tudo certo, a vacina tá aí, já tá chegando e aí nós vamos poder voltar a bombar novamente. Isso aí. Margot, o que as pessoas costumam te perguntar, assim? Porque muita gente tem curiosidade pra conversar com uma drag. O que as pessoas mais perguntam? Mas o pessoal me pergunta muito sobre a questão de roupas, que elas acham muito bacana, e do salto, de todos os sapatos. O pessoal vendo, tem uma festa, um evento, que eles vêm perguntar do sapato, da roupa, o figurino em geral. Eu já apaixonei da bota mesmo. Mas o que você se apaixonou? A bota, gente. Olha que se apaixonou maravilhosa. Margot, 600 euros você tá levando, viu amor? Deixa ali, a bonita mesmo. Tá bonita mesmo. É que a Manu, ela é toda extravagantezinha, né? Não, hoje eu tô comportada. Hoje. Ela falou muito certo. Hoje. Hoje ela tá comportada. Mas ela é do sapato, da bota. Do sapato, é. Ela tem uma. Gosta de uma plataforma também. Você acabou de gravar com uma. E não se sente, assim, um poder, não é? Eu já vejo todo mundo aqui debaixo. Eu sou maravilhosa. Acima da gente, no salto, é só Deus. É Deus. Você imagina, é verdade. Não é? Margot, você já passou por alguma situação engraçada, em shows, em eventos? Olha, já. Uma vez eu fui fazer um casamento. E o pai do noivo, o pai do noivo, queria, porque queria, que eu fizesse uma brincadeira com um amigo dele lá, que não era muito lá de brincar. E aí, de repente, nesse próprio, nessa própria brincadeira, tanto eu insisti pro cara brincar comigo, pro convidado brincar, ele acabou se revelando que ele já foi drag uma vez. Foi muito legal. Ele já tinha sido drag quando ele era adolescente. E aí, depois, ele resolveu parar e aí acabou conhecendo uma mulher e casou com essa mulher, construiu uma família. Então, nesse dia, ele se realizou, ele se soltou, ele brincou, que aí, realmente, ele pôs pra fora que ele tava guardado há 15 anos, uma coisa assim. Caramba! Então, isso aí foi muito bacana. Foi muito legal. E tem coisa, e assim, foi super, foi super educado, sabe? Ele interagiu sem preconceito nenhum. E todo mundo recebeu muito bem. A esposa dele sabia, a família ali sabia. Só que ele não gostava, ele não gostava de falar, né, sobre isso. Mas assim, revelou, o restante dos convidados que não sabia que conhecia ele, ficaram todo mundo de boca aberta. Imagina eu, né? Eu tô passada. Imagina a cena, Manu, a gente tá, você tá numa festa, você não... Parou o casamento. Parou o casamento. Parou o casamento. Foi muito bacana. Gente, que legal. Exatamente, entrou bem, que ele dublou melhor que eu, que é passada. Você imaginou? Passada, ele arrasou. Que legal. Arrasou. Teria que voltar, mas isso que não quer mais, né? Por que será, né? E o medo, amor? Por isso que a gente pode falar que dessa água não bebe. Viu? Fica a dica. Chegou a receber algum convite estranho pra fazer apresentação em algum lugar? Olha, uma vez eu recebi um convite pra ir numa casa da luz vermelha, sabe? Aqui em Rio Preto? Eu não posso. Ai, meu Deus. Fala ou não falo, hein? Fala ou não falo. Fala ou não falo. É, aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto. E assim, foi muito legal. Não tem muitas aqui. Foi muito legal, porque a pessoa perguntou se eu me incomodava das convidadas estarem sem roupa. Né? Eu falei, não, mas eu vou ter que ir sem roupa? Se eu não sei, não é eu, tá bom. Ela falou, olha, pra não ficar muito chato, eu vou colocar só um band-aid pra não falar que eu tô nua. E eu vou me jogar, então, na festa. Mas aí depois acabou não tendo o evento, porque acho que fechou. A polícia descobriu e acabou fechando. Mas eu recebi o cachê. Você recebeu? Recebi, me pagaram antes. Foi muito legal, adorei. Podia aparecer umas quatro dessas por mês. Melhor aí. Eu não preciso nem ir, vai vendo. Não é? Não preciso nem ir. Então, mas já teve, foi muito engraçado isso também. Quando, nesses 15 dias de negociação, eu ria muito com a situação. Eu achei que era até um trote, mas não é. E você ia sem roupa? Não, não. Sem roupa não dá, né? Não tem como. Ter semáforo, eu já tive uma vez aqui também. Semáforo? Semáforo. Eu tenho um cara que a loja dele é bem em frente, um semáforo aqui em Rio Preto também. E aí foi fazer, os amigos resolveram me contratar pra cantar parabéns pra ele. Mas eles falaram assim, ó, no semáforo, três horas da tarde, num sol aqui em São José do Rio Preto. Meu Deus. Esse Rio de Janeiro sem praia, 40 graus, bombando. E eu lá toda bonita desse jeito, no salto. De brilho. De brilho, que quase não uso brilho, acho que vocês perceberam. Não, é pouquíssimo. Cantando parabéns pro Dito Cujo, que também foi mega blaster divertido. Aí chega a guarda municipal e acaba com a festa, né, gente? Ah, sério? Mas foi perfeito. Quinze minutinhos que arrancou. Já deu pra fazer. Ele foi legal? Foi. No começo, eu não queria sair da loja, mas eu comecei a gritar o nome dele. Aí eu já comecei. Ah, eu vou sair. Deixa eu sair. Você sai, um beijo na boca. Aí resolveu sair. Ou bem por causa. Não tem outra explicação. Não, não tem. Mas foi muito engraçado isso. Vocês têm uma comunidade, não sei se seria essa palavra, entre vocês, entre drags. Existe rivalidade? Vocês se dão bem? Vocês brigam? Olha, assim, existe ou não existe? Existe. Existe. Lógico, existe muito close. Eu sou, como eu tô há muito tempo trabalhando com isso, então hoje assim, eu já relevo bastante. Tem fases, né? Então tem a minha geração. É igual a Paquita, né? Tem a geração da Paquita tal, Paquita tal. Então tem as minhas Paquitas, que hoje a gente já tá quase aposentando, né? Já tá com a carteira querendo já aposentar. E tem essas Paquitas novas agora, dessa geração que tá chegando. Que é diferente, né? Elas são mais ponderadas, são mais militantes, né? São umas coisas aí. Só que elas também têm a consciência que hoje estão colhendo alguma coisa, porque nossas Paquitas passadas... Com certeza. Começamos a lutar por esses direitos, né? Mas tem, assim, algumas rivalidades, com certeza, como qualquer outra profissão. Mas a maioria se entrega, se ajuda, né? Então eu não tenho o que reclamar, não. Mas é bem, é bem, é bem disperso isso. Margot, você falou que tudo que elas estão colhendo hoje veio muito de vocês antigamente. Eu acho que isso também vem da parte do preconceito, né? Que existia muito mais forte antes do que hoje. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente vê a Pabllo Vittar e muita gente gosta dela. Eu acho que ela sofre, sim, algum tipo de preconceito. A gente vê nas redes sociais, nos comentários maldosos, isso é muito feio. Mas já tá sendo mais aceita, digamos assim. Como que foi pra você quando você começou lá atrás? É, o começo foi muito complicado, né? Devido ao preconceito, que é o que mais chateia. Mas eu penso assim, que as pessoas hoje, a de hoje, elas sofrem preconceito, sofrem preconceito. Mas, às vezes, tem muitas pessoas, muitas gays que querem impor uma coisa que é desnecessário, né? Quer bater no peito, quer mostrar, quer esfregar na cara da sociedade. Eu acho que não tem que fazer esse tipo de trabalho. O meu trabalho eu faço com honestidade, então é o caráter da pessoa, né? Eu não tenho que chegar aqui e esfregar na cara das pessoas que eu sou gay, que eu gosto disso, daquilo, que o negócio é homem. Eu não preciso fazer isso. Eu vou, faço meu trabalho, mostro meu trabalho com qualidade e as pessoas que gostarem, elas vão me respeitar. Você entendeu? Aí você vai na rede social, você escuta aquele monte de comentários chatos, né? Aí você vai olhar a pessoa, a pessoa tem uma vida que não tá legal, a pessoa não tá bem. E naquele dia ela também não tá bem. Então ela resolveu querer pegar alguém pela crista e ir lá e fazer aquela coisa chata que fizeram com ela. Eu não me importo, eu acabo relevando, acabo passando, né? Mas tem muito, muito, muito. E hoje o nosso país, ele é o 12º ano consecutivo que mais morre transexuais. Isso é uma informação muito importante. E o governo atual é o governo que menos colabora financeiramente com proteção às pessoas gay. Você entendeu? Então é muito complicado, sofre ainda, sofre muito. Então é na onde acaba pegando essa nova geração, essas paquitas atuais agora, fazendo elas serem militantes, brigarem pelo seu direito, de querer realmente esfregar na casa da sociedade, o aceitar delas, delas serem assim. Bicha, tricha, pansexual, que hoje é tanta letra que tem eu que sou drag e me perco, gente. Imagina, imagina! Primeiro é LGBT, agora é LGBT, não sei o quê, que eu quero mais ainda. Mas eu não sei pra quê, gente. É sangue ao positivo ou ao negativo? Era uma pergunta que eu ia te fazer. O que que é o mais? Menina, até eu fico perdida com esse mais. Tem mais um monte de coisa. É mais outras coisas. O mais é mais, é um leque gigantesco de coisas. O mais é o etc. Exatamente. É, tá. Acho que encaixa no etc. É isso aí. Pra pessoal de casa entender, o mais é o etc. É perfeito. Entendi. É isso mesmo. E confunde as pessoas, sabia? Confunde. A gente que é do meio, confunde. Mas assim, as pessoas não têm que ter preconceito. Tem que respeitar, né? Se não aceita, não. Respeita. Respeita. E toda família tem uma ovelha negra. Tem. Memoriza. Toda família, olha pro lado direito, pro esquerdo. Tem algum primo. Se não tiver, meu amor. Se não tiver você, meu amor. Olha pra você. Se não tiver, dá uma garrafinha de vodka que aparece. Escuta o que eu tô falando. É verdade, gente. Boi preto conhece boi preto. É isso. E você tava falando que essa questão dos LGBTs, né? O público é esse. O público LGBT, ele tá aí também pra consumir as coisas que ele gosta. E é um trabalho. E consomem, gente. Empresários inteligentes, invista na gente, viu? Bicha gasta dinheiro, hein? Gasta dinheiro. Com tudo. Com cosméticos. Viagem, cosméticos, roupa, carro. Porque aí vem aquele lance do close, né? O gay tem muito close, né? Ai, quero ter o carro melhor do que aquela outra. Quero ter a roupa melhor do que aquela outra. Então, tem. Tem esses close. Tem. É como também o hétero também tem. Todo mundo gosta de estar bem. Então, consome bastante. Viagem, então, nem se fala. É que ela tá podendo viajar. É verdade. Mas nem se fala. É isso. Né, Manu? Não. Você quer dar close? Eu não tenho dinheiro pra dar close. Vai falar, ó. Vai falar. Isso eu não tenho. Não tenho dinheiro. É isso aí. É triste. Além disso, você já sofreu algum preconceito? Algum preconceito deve ter existido. Mas algum tipo de assédio? Alguém que chegou mais grosseiramente em você em algum evento, show? Olha, uma vez... Eu trabalhei dois anos com cruzeiro marítimo. E teve um casal que veio fazer uma proposta indecente. Pagava em dólar. Um casal? É, um casal. Associa muito a... Sim. Vocês entenderam. Né? E assim, ele veio primeiro, fez amizade, começou a brincar, etc. E aí, ele acabou fazendo uma oferta, né? Ele olhou pra mim e achou que... Aí eu falei pra ele que não, que meu personagem não fazia isso. Nada contra quem faz, né? Claro. Né? Nada contra. Uma amiga minha famosa, Bruna Surfistinha. Nada contra. Nada contra. Mas não era do meu perfil. Eu não teria vontade de fazer isso. E ele ficou super bravo, sabe? Porque por a pessoa ter dinheiro, ela acha que ela pode mandar e comprar o que ela quer. Aí eu falei pra ele, amor, eu não comercializo sexo. Não estou aqui pra isso. Então assim, ele ficou bem, bem agressivo verbalmente. Mas aí, como a gente é um artista, trabalha... A empresa marítima que eu trabalhava dá o respaldo pra gente. Aí eu acionei o segurança e veio e acabou abordando ele. Mas se não, eu acho que ia chegar a ficar um pouquinho mais sério o negócio. Aí você pensa aí, eu desse tamanho, com esse salto, tendo que pôr minha força em jogo? Lutar jiu-jitsu com homem daquele jeito? Você acha? A gente foi gravar com ela lá no apartamento. Aí ela me contou que ela é amiga de Nani People. Ai, maravilhosa. Nani, um beijo, sou amiga da Nani People. Minha amiga lindíssima. Ai, Nani, você podia tanto pra assistir. Você manda pra ela? Mando, vou mandar, com certeza. Nani, você é maravilhosa. Eu sou sua fã há muito tempo. Ai, manda pra ela. Mando, vou mandar. Pra Nani, minha amiga lindíssima. Nani, me nota. Aí eu perguntei, né? Não acabe com o meu amor por Nani. Ela é legal. Lógico. Ela é maravilhosa, gente. Ai, gente. É um ser humano fantástico, inteligentíssimo, educada, humilde, alegre. Não tem como você não rir do lado de Nani People. Tanto ela em cena, quanto ela nos bastidores. Não tem como. E falo isso porque eu tive esse prazer de conviver nas duas etapas. Tanto no palco, como nos bastidores. Não tem como. Ela é uma pessoa sensacional. E porque eu digo que gosto de Nani, você também gosta. Que sei. Porque eu acho que o mundo da drag, ele é muito, além do tabu, ele é muito estereotipado. É... Como se não fosse uma cultura, como se não fosse... Como se vocês não fossem inteligentes. Exatamente. Como se essa... Carac... 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 Não. Ah, enfim. Vocês entenderam. Como se isso fosse o que vocês são. Que não é. Extrapagante e tudo mais. E por trás de tudo isso, existem pessoas inteligentíssimas. Como Nani People, que amam. E como Margot. Exatamente. Nani People, ela trabalhou com Eve Camargo, trabalhou com Xuxa Meneghel. Fez novela. Gente, não é. É assim. É um QI elevadíssimo. E é também uma das grandes responsáveis por esses direitos que nós temos hoje. Você entendeu? Uma pessoa que brigou muito pelos nossos direitos. E isso dá orgulho pra gente. Inspira você lutar e continuar. Temos muito o que conquistar ainda. Você entendeu? Mas ela é uma pessoa que você tem que ter como exemplo mesmo. E eu tenho ela como exemplo e tenho mesmo. E doa quem doer, meu amor. O leque tá aqui. Eu assisti aí. Como foi pra você, no começo dessa transição, pra você falar assim, vou querer ser drag? Como que você se aceitou? Olha, assim, o começo, eu participei de um programa, de uma... Como eu falei na entrevista, eu participei de um concurso, uma boate. No começo eu fiquei meio, né, achando que era, que não era. Mas aí as coisas foram surgindo, foi acontecendo. E é tão engraçado que eu tenho uma coisa comigo, tanto na vida de drag, como também na vida sem ser drag, que as pessoas acertam no momento certo, na hora certa. É tão... A minha mãe fala, planta que você colhe. E realmente é isso. Então, todos os meus lugares tinha alguém que ia fazer isso. Alguém fazia aquilo. Alguém ajudava aquilo. Alguém te indicava aquilo. Isso é muito bacana. Então isso aí, eu ia aproveitando essas oportunidades. Sim. Né? Eu brinco que eu não quero ser rica. Quero continuar amiga de gente rica. Que é mais barato pra mim. E mais fácil. Ó, pega a visão. Essa aí é boa. Essa aí é boa. No começo a sua família teve alguma questão com isso ou não? Porque você era bem nova, né? Dezoito aninhos. Ia fazer dezoito, na verdade. Vamos contar que ia fazer dezoito. Fazer dezoito. Três meses eu fiz dezoito. Olha, no começo eu não contei. Não contei pra minha família, porque assim, com medo de como eles iam agir. É receber essa notícia, né? Mas aí, aos poucos, eu fui meio que falando, né? Hoje, a minha família, assim, a minha mãe, eu publico uma vírgula. Ela vai lá e comenta. Mãe. Mãe é mãe. Minha mãe. Sabe, minha mãe me ama do jeito que eu sou. E ela aceita, e ela adora os vídeos da Margot. Ela é fã. Eu falo que ela é a fã número um da Margot. Eu mal termino de publicar, eu já falo por fim. Ela tem a Margot como filha? Tem, tem. Ela manda no direct pra mim como filha. Arrasou, você tá linda, maravilhosa. Ai, que legal. Eu fico besta. Margot, o que você diria pra quem tá começando, pra quem tem isso dentro de si, né? É... Pra continuar, mesmo com os muitos obstáculos que vão vir. Qual que é o seu recado? Então, o que que eu falo pra esse pessoal que tem essa vontade? Tenha a sua profissão paralela. Seja alguém. Estuda. Se forma. Ganha o seu dinheiro. E tem também o lado da drag que gosta. E vai investindo na sua drag. E vai colocando a sua drag pra cima. Até ela chegar no patamar que você vai viver só disso. Mas, lembre-se, hein? Foco, força e fé. Porque, gente, coragem, viu? Tem que ter coragem. Porque vai enfrentar muitos obstáculos. Mas não desista. Se é o sonho e a vontade, se joga, meu amor. Põe um salto, uma peruca, faz a bonita. Jura que você é a Gisele Beach igual eu? Acabou. Pra que vai ligar pro povo? Margot. Margot, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Por ter permitido que eu andasse na sua casa, na sua intimidade. Ver as roupas de Margot. Vocês vão ver durante o programa. Muito legal, gente. É um mundo muito legal. Manu. Muito obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Dessa vez é o próximo que a gente não vai gravar mais. Não. Eu que agradeço, viu, gente? Muito obrigado. Amei vocês. Obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Você e toda a tua equipe. Gente, muito obrigada também pela companhia de vocês. Ficamos aqui. Não esquece que todos os sábados tem episódios novos no Tela 2. É só acessar lá. Vamos deixar o site aqui. Segue a gente nas redes sociais. Eu, Margot, Manu e o Tela 2, tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Tchau.